Uma homenagem A lenda A lenda A lenda voltou Nunca convide, ele vai pra sua casa tomar água 3, 2, 1 GO 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 2 3 5 5 6 6 6 7 5 6 6 7 8 8 9